Essa música é dedicada a todos nós A malagueta não é pimentão Vou pro campo acampar no mato Mato tem pato, gato, carrapato Canto de cachoeira Dentro d'água pedrinhas redondas Quem não sabe nadar não caia nessa onda Que a cachoeira é funda e afunda Não sou dona jura, mas eu crio asas Com os vagalumes eu quero voar, voar, voar O céu estrelado hoje é minha casa Fica mais bonita quando tem lua, lua, lua Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabiá Quero acordar com os passarinhos Cantar uma canção com o sabiá Lá em casa tem um passarinho preso na gaiola Quando ele canta eu pego na viola Sou eu e ele sem poder voar Se eu abro a porta, canarinho, você vai embora Motivo forte e muita gente chora Eu choro pelo amor que se foi pelo ar Não te solta o passarinho Não te solta o passarinho nunca com a tua besteira Lá fora tem menino e a tiradeira Alça pão e armadeira para te pegar Prefiro bem te ver mais preso dentro da gaiola Do que marcar de chumbo bem na tua gola E é menos um bichinho pra poder cantar Nós somos dois iguais nessa vida Homem e passarinho Sentindo a falta de amor e ninho Você preso e eu sem asas pra poder voar Nós somos dois iguais nessa vida Homem e passarinho Sentindo a falta de amor e ninho Você preso e eu sem asas pra poder voar Primeira vez que eu ouvi essa música Eu me vi de calça curta lá no Exu, no Guarari Cantando numa noite em São João Eita Cadê a lenha da fogueira, essa é a filiça Cadê o milho pra assar Cadê aquele teu vestidinho de chita Que tu vestia pra dançar Cadê aquele sanfoneiro Que eu pedia pra tocar A canção da minha terra Um forró de pé de serra Que eu ajudava a cantar Quando eu me lembro disso tudo se afiliça Me dá vontade de chorar Cadê aquele balãozinho Se a filiça que coloria meu lugar Minha esperança ainda dorme se afiliça E eu com pena de acordar Quebra a panela no terreiro E a fogueira pra pular Uma quadrilha bem marcada E um belo som Com João de latada que era bom pra namorar Quando eu me lembro disso tudo se afiliça Me dá vontade de chorar Aí o poeta Maurício Menezes disse Procurei encontrar inspiração No recanto de terra pequenina Pra fazer um poema em descrição Das histórias da vida nordestina Mas olhando para a força dessa gente Vi que um verso não é suficiente Pra mostrar a beleza do que vejo Um poema seria um disparate Não há verso no mundo que retrate A grandeza do povo sertanejo Mandacaru quando fulora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais Sabato baixo, vestido bem citado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordado Vai levar o doutor, a filha adoentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tem um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Não tem um só remédio em toda nela E mesmo com você, ela só quer... Obrigado.